André aqui e desta vez para mais um vídeo de Ragnarok. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes e diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. Comenta porque isso ajuda na recomendação. E bora para o vídeo. Ragnarok capítulo 63, spoilers. Os deuses agora estão confiantes que Hades vencerá essa luta com a sua nova arma que ele formou. Por outro lado, as irmãs Valkyria estão preocupadas com o corpo de Ruang. Alvito também está com muita dor por causa do ferimento de Ruang. Ruang pergunta ao Vito se quer dizer que ela está bem. Alvito responde com sim. Mas Ruang ainda se desculpa por toda a dor que causou. Alvito diz que eles são como um para essa luta e podem confiar um no outro. Kojiro, Sasaki e os outros estão se perguntando se Ruang ainda tem algo na manga, pois ele não pode mais usar as balas de ar. Hades está convencido que venceu essa luta, pois Ruang está completamente encurralado. Ruang se volta para Alvito e diz que não consegue encontrar uma maneira de vencer Hades, mas que realmente quer vencer. Alvito se emociona e dedica tudo o que tem a Ruang. Se transforma em uma espada Golgian. Ruang vai colocar tudo em seu próximo ataque. Hades ataca primeiro. Ruang se esquiva com sua espada Chiu, mas não consegue parar o ataque e perde o braço esquerdo. Hades também está exausto, e Ruang viu uma estrela pouco antes de ser atacado. Ruang encontrou uma fraqueza e o que acontecerá a seguir? Capítulo 64 – Spoilers Ruang se levanta novamente com uma esperança daquela estrela que ele é possível, e agora todos os humanos estão torcendo por ele. As pessoas estão dando reações mistas a essa situação, pois algumas pensam que a luta acabou, enquanto alguns pensam que Ruang ainda tem uma chance. Alvito então pergunta o que Ruang vai fazer. Ruang diz que vai usar Hik Tenho, e pede que ela acredite nele. Agora o rei do submundo e o rei dos humanos estão apontando um para o outro, e prestes a explodir os seus ataques finais. Hades se move primeiro obviamente, e Ruang leva o golpe de frente, e tenta absorver o ataque usando a bola de ar. Hades agora não pode impedi-lo, e destrói Desmos. Ruang diz que está aqui por causa de sua dor e dos ensinamentos de Haruian, e ele não perderá. Desmos se espalha como uma vassoura na frente da espada Golgian. Qin Shin Ruang corta sua espada e ataca Hades fatalmente. Este ataque pega Hades, e Qin Shin Ruang é o vencedor desta sétima rodada. Hades cai com uma expressão calma e diz, aspas, esse é o rei. Ruang também agradece Hades por ser um grande guerreiro, e todos no local se curvam a Hades. Os humanos estão agora liderando com um placar sendo 4 a 3 contra os deuses. É mesmo, é? Então turma, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Pra eu saber que vocês querem mais vídeos de Ragnarok aqui no canal, comenta aqui embaixo EU QUERO CAPÍTULO 58. E pra não perder nenhuma novidade, se inscreve e ative o sininho das notificações. Aqui é o André, e até a próxima!